Esse daqui é meu pai, Ademir. Mais conhecido por todo mundo como Ade, ou Sr. na internet. Alô, gente, tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, muito prazer, eu sou a Lu. E eu tô novamente aqui no canal da Sala Online. Dessa vez, pra falar sobre a minha relação com o meu pai. E aí, você deve estar se perguntando por que eu tô aqui sozinha. Pois é, gente, não consegui convencer o Sr. a aparecer. Mas eu ainda vou conseguir, porque eu trouxe a minha mãe depois de muito tempo. Então o próximo vai ser o meu pai. Mas é que Ade é uma pessoa reservada, tímida, assim como eu. E essa é só uma das nossas semelhanças. A gente se parece bastante, e é bem próximo. Porque meu pai é muito presente na minha vida desde que eu nasci. Uma coisa que eu sei que, infelizmente, não é tão comum quanto deveria ser. E se eu fosse definir meu pai, seria justamente desse jeito. Ele é um tipo de pai, de homem, que infelizmente não é tão comum quanto deveria ser. Ade é gentil, sensível, delicado, incapaz de ser grosseiro com uma pessoa, sabe? Eu nunca vi meu pai gritando com outra pessoa. Ao contrário, ele tá sempre pronto pra acolher e ajudar qualquer ser vivo desse planeta. Esse é meu pai. Eu tenho várias lembranças especiais com meu pai, e muitas são da minha infância. Porque ele cuidou bastante de mim naquela época. Minha mãe agora tá aposentada, mas ela foi professora do ensino fundamental da rede pública de Santa Catarina por quase 30 anos. Então quando ela engravidou, ela tinha um emprego fixo, ela era funcionária pública. E o meu pai não, então os dois decidiram que ele ficaria comigo até eu entrar na escola. Então meu pai era bastante presente na minha infância, e eu tenho muitas lembranças especiais. A gente andava de bicicleta pelo bairro, a gente saía pra soltar pipa, jogar sinuca, jogar futebol. E eu sou muito grata ao meu pai por sempre ter me respeitado. Com ele, eu podia usar as roupas que eu quisesse, eu podia brincar com o que eu quisesse. Eu podia crescer e me desenvolver com liberdade pra ser quem eu sou, sem restrições e sem imposições. E isso, infelizmente, ainda é raro hoje, em 2021, imagina há 25, 30 anos. É evidente que eu vivi situações de bullying e de violência por não corresponder aos padrões de gênero e de sexualidade. Mas ter esse apoio do meu pai, que não era nem verbal, era só natural mesmo, foi muito importante pra mim. Eu não sei se é uma história engraçada, mas é uma história bonitinha que eu quero compartilhar com vocês. Eu não sei porquê, mas eu sempre chamei meu pai de Adele. Até hoje, eu não chamo o O Pai, sabe? Pra mim, parece esquisito, até meio falso. Não é natural. E aí, no Natal, quando eu era bem pequena, eu fui pra casa dos meus avós, com os meus pais. E tinha um Papai Noel na parede. Eu apontei pra aquela imagem e falei, olha só, um Ade Noel! Eu não lembro desse dia, mas todo mundo me conta essa história. E eu acho que minha família relaxou e não se preocupou com o fato de eu chamar meu pai de Ade. Na verdade, eu nunca nem perguntei pra ele se ele se incomodou, ou se ele ficou chateado em algum momento, porque isso era tão natural pra mim. Pra mim, Ade era pai, e eu perguntava pros meus coleguinhas da escola, como é que é o nome do seu Ade? Eu não sei porquê que a minha cabeça fez essa relação, mas hoje eu acho muito fofo, eu acho especial. Porque pai e mãe são conceitos universais, mas Ade é uma coisa só nossa. Eu gravei um vídeo com a minha mãe pro canal da Salon Line, e a gente respondeu essa pergunta. Mas agora meu pai não tá aqui pra falar sobre uma qualidade minha e um defeito. Então eu vou começar com um defeito que não é defeito, é só uma característica um pouco mais complicada de conviver. Meu pai é muito tranquilo. E isso é ótimo, é uma das suas qualidades, mas só que ele é muito tranquilo. Agora isso não faz tanta diferença, porque a nossa vida mudou completamente por causa da pandemia. Mas antes, às vezes, ele falava pra mim, ó, vou ali no mercado rapidinho e já volto. E aí ele voltava horas depois, com a maior calma, eu tava preocupada. Ele falava, imagina que eu fui dar uma volta de bicicleta, parei pra conversar com fulano, aproveitei pra visitar a sua tia. A gente acabou jantando, esqueci de te avisar. Porque meu pai, gente, também não tem celular, ele não usa relógio, então às vezes essas coisas aconteciam. Mas eu preciso ser justa, que mesmo sem celular e mesmo sem relógio, quando a gente ia pro centro, por exemplo, e marcava um encontro, ele nunca chegava atrasado. Agora, o negócio da qualidade é difícil, porque são muitas qualidades. Acho que gentileza é a maior característica que define meu pai, mas eu já falei isso, então eu vou enaltecer uma outra qualidade. Meu pai é um cara muito curioso por conhecimento, e eu acho isso incrível. Ele sabe muitas coisas sobre muitos assuntos diferentes, porque ele lê, ele pesquisa, ele vê vídeo no YouTube, agora que ele descobriu o YouTube. O algoritmo do YouTube aqui em casa, gente, é uma coisa muito peculiar. Porque vai desde como plantar um pé de banana no seu quintal, passando por como construir um fogão caseiro, até todos os tipos de documentários que você possa imaginar. Tipo, a Segunda Guerra Mundial, Yoga e Ayurveda. Sempre que chega um livro pra mim aqui em casa, ele pega pra ler primeiro, não importa o tema. Enfim, meu pai é um autodidata, e eu acho isso maravilhoso. Nossa, eu acho que a gente é tão parecido que vai ser difícil responder essa pergunta. Então eu vou começar com a semelhança, mas eu vou falar sobre um negócio ruim que a gente se parece. A gente tem enxaqueca. Olha, essa é a herança que eu não queria ter. E a gente também é muito sensível a cheiro, a luz, a barulho. Então aqui em casa, a gente vai apagando as luzes, a gente abaixa o som da televisão, a minha mãe, coitada, só observa. Mas por causa disso, meu pai adquiriu um hábito que eu acho muito bonitinho, e eu vou compartilhar com vocês. Quando eu era criança, eu ficava muito incomodada e brava com ele, se ele não me avisasse quando ia ligar uma máquina. Tipo, serra ou furadeira. Justamente por causa do barulho, porque eu sempre tive essa sensibilidade auditiva. Então até hoje, quando meu pai vai ligar alguma coisa, ele me avisa. Tipo, ó, vou ligar o liquidificador, viu, vou fazer barulho. Eu acho fofo. Agora, uma semelhança positiva entre a gente... Eu acho que eu puxei um pouco desse jeito cuidadoso com as pessoas, com os animais também. Esse jeito delicado de comunicação. E agora, uma diferença entre a gente... Uau, difícil. Eu acho que eu sou mais preocupada, eu sou ansiosa. É difícil desacelerar e controlar os meus pensamentos. E meu pai já é uma pessoa mais tranquila, mais calma. Tem uma coisa que eu nunca esqueci, que meu pai escreveu pra mim num bilhetinho quando eu era criança. Que falava o seguinte... Você, como todo mundo, veio a este mundo pra ser feliz. Eu acho interessante que meu pai tenha colocado esse como todo mundo. Porque é um reflexo do que eu tento aprender com ele. Ver o outro como alguém que, apesar de diferente, tá buscando a mesma coisa. Que é a felicidade. Outra coisa que meu pai sempre me falou foi o seguinte. Se você puder, tira as pedras do caminho de uma pessoa. Se você não puder, não coloca outras. É uma mensagem simples, mas tão importante. E às vezes, complexa de colocar em prática. Enfim, Adam é uma pessoa muito especial e eu sou muito grata por ter esse pai e esse exemplo na minha vida. Eu espero ter feito jus a ele nesse vídeo e transmitido um pouquinho dele pra vocês. Também espero que vocês tenham gostado desse vídeo. E se vocês gostaram, deixem uma mensagem de amor pro meu pai. Curtam esse vídeo, se inscrevam no canal da Salon Line. E a gente se vê por aí, abracinho em vocês. Beijo, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.